Tentando o empate, a galera vai junto, lá vem a cobrança, levantamento no gol de cabeça, a defesa tira, rebota e volta fora da grande área, aline para o gol, vai desenhada, gol! É do São Paulo, empata o São Paulo, no esquenteio a bola para dentro da grande área, a marcação com duas, três zagueiras, na mesma bola atira, o rebote volta na entrada da grande área, eram muitas à frente do gol, Aline Minelli pega de volando, ela vai no canto direito, empata o São Paulo, para a alegria da sua torcida na Vila do Muro, aline, um São Paulo, um Corinthians, Lelena tem jeito contra o canto, o vai com tudo, se não tricolou e consegue o empate, Gustavo Soler! E estava muito bem posicionada Aline Minelli para pegar este rebote a favor do time do São Paulo, cobrança descanteio da Micaele, a goleirona Lelê, tira de dentro da área na sequência, um chute de rara, a felicidade bateu firme de pé direito na bola, a bola ainda desvia no meio do caminho, morre no cantinho da goleira Lelê, Aline Minelli para marcar o oitavo gol dela nessa edição de Campeonato Paulista, o décimo na temporada, melhor dizendo, se transformando na artilheira do Tricolor em 2023, um a um na Vila Belmiro!